Estamos de volta com o programa na comunidade, da comunidade também, que a gente quando vai lá pro link também fica lá na comunidade, da comunidade, na comunidade, que hipótese que o programa é seu, solta a sirene, Ricardinho, o homem foi baleado por volta de 8h30 da noite de ontem, enquanto estava numa garupa de uma moto, ele acabou caindo do veículo, ainda em movimento, e foi lá no conjunto Manoa, a suspeita é que eles estariam fazendo assaltos na área, quem traz os detalhes para a gente, a gente aqui na tela, é o Bruno Fonseca, Bruno. Olá Márcia, ontem por volta das 9h da noite, um homem ainda não identificado foi morto por um tiro aqui na avenida Francisco Queiroz, no Manoa, na zona norte de Manaus. De acordo com testemunhas, Márcia, este homem estava com outro comparsa em uma motocicleta, eles estavam praticando assaltos aqui nessa região da zona norte, em um bairro vizinho que é o Terra Nova, que fica bem ao lado. Foi aí Márcia, que esse rapaz, ele foi atingido por um tiro, ele não aguentou e chegou a cair aqui em frente a esta loja, aqui na avenida Francisco Queiroz. As marcas de sangue ainda estão aqui, a gente pode aproximar e ver aqui, ó, esse momento, que este rapaz, ele foi morto aqui. O outro comparsa que estava com ele, que também ainda não foi identificado, ele conseguiu fugir com a motocicleta. A gente sabe que os assaltos, eles têm, ele tem aumentado bastante aqui na nossa região, aqui na cidade de Manaus. Inclusive nós conversamos com uma mulher que foi assaltada recentemente e ela fala que essa área aqui do Manoa, Monte Sinai, Terra Nova, está sendo, está muito perigosa, Márcia. É uma área muito perigosa, inclusive todo dia nós somos, estamos à mercê dos bandidos, né, várias pessoas já foram assaltadas, estamos falando aqui do bairro Monte Sinai, eu mesma fui assaltada terça-feira. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve chegar ao autor deste crime que chegou aí, né, a morte deste assaltante. Bruno Fonseca, para o Agora. Obrigada, Bruno. O assalto tem a ver com o tráfico de drogas, tá? Vou logo dizendo aqui. Porque todo mundo diz que eu culpo tudo, é o tráfico de drogas. Culpo, culpo o tráfico de drogas, porque é por causa do tráfico de drogas que tem filho desrespeitando a mãe, é o tráfico de drogas que faz com que as pessoas não tenham dinheiro para comprar a droga e vai roubar, vira ladrão para poder sustentar o vício. O usuário de drogas acaba traindo a esposa, traindo a família, traindo todo mundo para poder conseguir o dinheiro para poder sustentar o vício. Então, não tem para onde correr o tráfico de drogas, é uma desgraça e faz com que a sociedade fique doente. Exatamente, a sociedade fica doente por causa do tráfico de drogas e eu não tenho dúvida nenhuma de que isso aí é mais um caso envolvendo o tráfico de drogas. Doze horas e trinta e sete minutos, vai já virar o relógio, vai já dar doze e trinta e oito, a gente vai aqui para o nosso agora premiado. Vamos lá para a zona leste da cidade, lá para o São José 1, tem telespectador na tela do programa e a gente vai falar com ele. Não diga alô, diga Naoca Restaurante. Atenção, alô? Oi? Naoca Restaurante! Ah, Naoca Restaurante! Ela falou assim, Naoca Restaurante! Deu certo, quem está falando? É a Luísa. Luísa, tu quer ver o que tu vai comer lá no Naoca Restaurante? Vê aí o que tu vai comer lá no Naoca Restaurante, roda o VT. Os melhores sabores de Manaus é no restaurante Naoca. Tambaqui Naoca, com entrada de pastéis de camarão. Pirarucu ao molho de camarão. Deliciosas guarnições. Cadápio variado. E uma maravilhosa carne de sol. Restaurante Naoca. Rua Juruá, 660 Vieira Alves. Delivery. 31, 31, 3 mil. Luísa, tá aí me ouvindo? Sim. Quem que você vai levar para almoçar lá no Naoca Restaurante? Meu esposo. Olha, como é o nome dele? Jamerson. Jamerson, um beijo. 100 reais, dá para comer que sobra, viu, Luísa? Tá. Obrigada por participar do programa hoje, tá? Fala com a nossa produção. Um beijo. Beijo. Olha, 12 horas e 39 minutos. A gente vai terminando o nosso programa da Comunidade por aqui, mas amanhã tem mais. E amanhã é sexta, tem música aqui no nosso agora. Fica ligado, um grande beijo para você. E até amanhã. E amanhã.